Então vamos fazer algo aqui segundo os aprendizados, tá? Então, olá, sou daí do canal da Musquinha Sul, vamos começar aqui, ó, com um corte, que é simples, ó, tá? Vamos fazer esse corte assim, assim, tá aqui embaixo desse nó, tá? Claro, vem a faca aqui, ó, pra tirar a lasca, vamos colocar essa lasca pra cima aqui, ó, eu errei ali, eu tô corrigindo, tá? Aí, ó, cortou, aqui, ó, tá? Ergueu, vai botar aqui, ó, um palito aqui, ó, esse que é de grampo, aquele empregador de grampo que vem grudado nisso aqui, tá? É, pode ser um palito de picolé, né? Então aí desce o tamanho aqui, ó, reduz o tamanho do palito aqui, ó, pronto, certo? Outra, encheu o saco de substrato aqui, ó, aqui eu coloquei duas terras, terra preta e terra vermelha, aquele tá em terra vermelha, certo? Então vamos fazer aqui, ó, pra gente preparar o fio antes, tá? O fio aqui, ó, vamos botar fio duplo, né, pra fortalecer mais, porque esse fio aqui apoderar espaço, tá? Então, ó, um, bem grande já, pra, assim, bem exagerado, pra poder amarrar bem, ou dar duas voltas, dois, aí dobra o fio, né? Certo? Beleza. Agora aqui, ó, aí depois eu trouxe fitas também pra reforçar a adaptação lá bem. Os saquinhos são no mercado, gente, certo? Agora aqui, ó, veja que já tem uma faca que tá nem rasgada, são dois saquinhos, eu botei em cima do outro, porque ainda tá rasgado. Então vamos abrir aqui, ó, tá? Pode fazer com o bisturi, com o que você quiser. Fissura, faca, vai abrir uma brecha aqui, ó, certo? Ó, vai abrir uma brecha, basicamente, vai fazer isso aqui, ó. Vai acrescentar aqui, ó. E você disse que a brecha tá dentro ali, tá? Ó, vai cair um pouco de terra, mas tudo bem. Vai pegar o cordão, coloca aqui, ó, daqui pra lá, ó. Tá? Ó. Aqui o processo é bom, às vezes, fazer em dois, tá? Em duas pessoas. Ó, aperta bem, amarrou, tá? Seguindo as ligas lá, que eu esqueci o nome do canal do cara, mas ele vai aparecer ali e vai comentar. E vão ver nos comentários ali, quem tem aqui. Pensei também. Mas um pra aqui, ó. Faz a mesma coisa, vai dar uma amarrada embaixo. Plástico transparente, é bom pra você olhar as marinhas, tá? Depois eu vou cobrir, tá? Mas não esqueci de um detalhe, tá? Detalhezinho aí, ó. Seguindo aí. Não esqueci de um detalhe. Tem um detalhe importante que eu não fiz, ó. Agora tá show, rolatinho, é tudo. Segura o vídeo aí, aperceita o vídeo aí. Peraí que eu vou cortar. Eu vou cortar esse fio, aí eu uso o outro. Esqueci de um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Tem um detalhe aí, gente. É que o vídeo as pressas dá nisso, tá? Ó. Cai um pouco de barro, mas é bem pouco, tá? Aqui, ó. O hormônio enraizador. Embebedo ali. Saiu até a palha juntão. Bota a palha de volta ali, ó. Deixa a palha lá. Vamos passar o hormônio enraizador. Vou botar aqui no chão, ó. Passar o hormônio enraizador, tá? Beleza. Já passei. Dá de ser rapidinho. Tem o hormônio já. Bem no meinho eu botei o hormônio, tá? Mais um pouco aqui, ó. O substrato já tá úmido, tá? Aí, agora sim. Tá? Abre. Abre bem, coloca lá no meio e amarra. Acontece. Ninguém tá previsto nada. Tá? Ó. Vamos amarrar. Aqui eu passei uma cordinha só, como eu arrebentei, né? Mas é só provisório que eu vou amarrar mais, tá? Amarrar a cordinha em cima ou aqui embaixo. E depois, gente, eu não vai dar tempo de passeio aqui, tá? Que eu já trasei. Estou com o atraso aí. Mas vocês terão que, além de amarrar aqui, terão que dar um plástico preto. Por quê? Nós estamos no inverno aqui, tá? Então, pra ele enraizar mais rápido, tem que tapar o plástico preto, certo? Tapar com o plástico preto. Aí vocês podem passar a fita preta. Pode passar a fita preta, o plástico preto, o que quiser. Vou fazer... Então, basicamente, vocês verem como é que é. Amarra mais um embaixo aqui, ó. O rito já está grande demais. Amarra mais embaixo mais um fio, tá? Fio pode ser desse aqui. Nalho. Nalho grosso, né? Ou esse aqui. Ou borracha. Eu queria borracha, tá? Porque a borracha preta é melhor. E a planta engorda, não dá problema, certo? Gostou aí? Beleza.